Então a partir de agora vamos aqui introduzir a missão número 7 Então companheiros do The Hunter Halloween 2018 a todo vapor né Inclusive vocês clicam aqui no banner né É ó de 24 de outubro a 2 de novembro Ué tá dizendo 2 É a competição Mas o evento lá tá anunciando até 4 né De 24 a 4 de novembro Aí tu clica no banner é 24 de outubro a 2 de novembro o final É brincadeira É o final é 2 de novembro Tá mas lá no banner tá de O Halloween vai até 24 A gente tem algumas armas aqui né Todas as 45,70 aí Em promoção Os kits, tripé, aquele negócio todo E esse é o terceiro dia do evento Beleza Galera já tá com 12.900 pontos ali E aí os BR tão chegando aqui É o Inchester em décimo nono com 2.700 Arley Luiz com 3.000 aqui O Gomes aqui com 3.400 Tem uma galera chegando junto aí né Então parabéns pros companheiros Orlando na área aqui Também o companheiro Quem mais, quem mais tá aqui Litati aqui na área Davidson, Davidson Hunter também é parceiro aí Companheiro Elcio Ramos aqui também ó Então galera BR marcando presença né E o Elite não tá bem competindo Tô juntando meus pontinhos ali Mas tô aqui nas missões, beleza? Nesse momento aí a gente aqui Caminhando pra missão de número 7 É só se enrolar os conjuntos de missões Galera, galera aqui ó 6 de 10 completada né Faltam 4 missõezinhas Então vamos pra de número 7 aqui Missão de número 7 Tá pedindo pra gente coletar uma caveira A verde né Uma verde Uma azul E uma avermeiada Beleza? Não são as 6 caveiras disponíveis Mas sim são 3 dessas Beleza? Por experiência A verde mais fácil A azul já não é tão fácil E a vermelha dá um bocadinho mais de trabalho Beleza? Vamos ativar a missão Missão ativada Né? Depois a gente vai traduzir Colocar as missões tudo bonitinho ali Mas é basicamente isso Beleza? 3 caveirinhas aí galera É a gente tá com a galera do Discord ali Sala tá criada Lembrando pra galera Que o evento de Halloween Acontece no mapa De Timber Gold Então o The Hunter modificou o mapa Pra receber o evento Isso aconteceu em 2017 Elite tava até esperando Um outro mapa e tudo Mas o The Hunter Tá trazendo aí E armas pra bater o bicho Vocês estão ligados que é a 308 Que tá disponível Tem uma besta que vai ser lançada Duas versões dela Inclusive o The Hunter tá no CEO Se vocês virem aqui No menu de conquistas Vocês vão vir em armas E vocês vão ver que eles já colocaram As três armas ali A segunda skin Da 308 Que é essa que a gente tá batendo O bicho E as duas skins da besta Que vão estar disponível Vão ser lançadas Já tá aqui na lista de armas Do The Hunter Beleza? Tá em conquista ou Elite? Tá na lista de armas No menu de conquista No menu de rank De armas Elas acham que não estão Essas armas Vamos conferir logo Pra tirar dúvida Da galera Não Só a besta A besta sim Ela deve estar disponível Na loja Então já tá no menu De conquistas Beleza? Então os abates Da besta Vão contar Pra pontuação de caçador Depois que ela for lançada Hoje não conta Que é a bala de prata Quando ela for liberada Na munição normal Ela vai contar os abates Beleza? Então é por isso Então vamos caçar A missão de número 7 O Doc pedindo aí Um verde Um azul E um arremiado Companheiro Pio Marvado Coca-O-Hunter X-Ral Vai ou não vai ser fácil De achar Essas caveiras A minha experiência 5 horas de busca Que isso? Sander na área aí Diga aí Sander Qual que é a sua opinião? Demora tanto assim não Ainda mais se alguém ajudar Faz tanto tempo assim não E Pio Marvado O que é que tu diz Pio Marvado? Mas eu agora só Até agora só achei verde Mas não estou na missão ainda Companheiro Cabeção das Oliveiras Está recomendando Fazer um retire Eu já encontrei Essas caveiras Já na caçada Inclusive encontrei Duas delas ali atrás Mas por enquanto Elidio está na bota Do urso aqui Para o companheiro Pio Marvado Pio Marvado está na missão De número 6 Como as caveiras Estão pelo mapa Eu vou continuar caçando E peço a ajuda De vocês desde instão Cocal Hunter está na área Com a gente Também tem vaga na sala Galera Então se juntem aí Maravilha Acontece né Procura dentro Do estande de tiro Elidio Costuma ter Olha só a dica Da galera Então é o seguinte Pio Marvado Cinco Vamos achar esse urso E abatê-lo Né Pra ti aí Que tu está envolvido Na missão de número 5 E De número 6 né E daí a gente Fica caçando junto Se vocês a partir de agora Encontrar as caveiras Quando encontrar né Vocês vão marcando Como eu já estou perto Do urso aqui O Pio Marvado Carca o pé Correndo aí pra cá Vai se aproximando Que Eu vou olhar né Caso alguém esteja Perto da casa E vai marcando Obrigado pela Colaboração Obrigado pela galera Da live né Se inscreva no nosso canal Os canais aí Da comunidade Elite Brasil Na Elite Brasil E E os parceiros E vamos que vamos Missão de número 7 Pra galera Tá ficando perto Da gente garantir ali O troféuzinho Capiroto solto na No mapa E nós na bota De um urso De 150kg ali Pro Pio Marvado Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Não Eu acho que não A do Dia dos Mortes É branca Ela dá 100 pontos Ah então eu vou lá Essa daí Eu não tenho Não moço O melhor é aquela De meia 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 É Ah não tinha visto Não tinha visto Não tem um negócio É que dá ponto Que sua porra Fala aí Ô Pio Marrado Como que é essa daí Que dá os meia 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 E tu que já caçou mais É mas eu ainda Não achei ela não É branca Com pentagrama na testa É preta É preta É ou preta É branca É branca Com pentagrama Beleza Valeu Só pegar esse urso Agradecer Pelo outro lado Do lago Isso Ele tá perto já Deixa eu marcar um X Lá no cabra Porque eu já terminei Cadê o Cocal Ali no meio da estrada O Cadu vem vindo aí Companheiro Ele está precisando Das caveiras Verde, azul e vermelha Beleza E a branquinha O Cocal O Cocal Hunter Tá presenteando Aí Você tá ligado Ele te agradece O apoio da galera Seja bem vindo Fala um pouco Do evento O Cocal Hunter Pra gente O que tu tá achando Do evento E fica à vontade De fazer os comentários Eu acho que o Cocal Eu acho que o Cocal Não está conectado Não O Cocal Tá acompanhando A live Direto Do YouTube Pode falar Pode falar que ele escuta Que a live Está bem sincronizada Tá O X-RAL Indo pro saco O Cadu Tu ficou mudo Cabra É que eu não falei Mais nada mesmo Não Então mete a boca Aí moço Pode falar O legal de meter a boca Não é comigo Não Eu tô mais É pra meter bala Nos bicho Mas o que tu achou Do evento Conta pra gente Não O evento É É evento legal Pra caramba Dá uma oportunidade De quem Quem não tem ainda 308 Conseguir uma de graça Pra fazer Até a oitava missão Não é Sim Então isso aí E do ponto de vista Das caçadas O que que ela acrescentou Aí Ah Dá um insusto Legal na galera Viu Ah é brincadeira Outro urso Chamou Pio Marvado Do teu lado Aí Tu pegou Não 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 consegui pegar não Deixa eu marcar Pra ti Ele tá bem na minha direção Vem pela estrada Na minha direção Mas é outro urso Tava Tava ali hoje de manhã Aqui ó Ó Ah sim Tá longe de mim ainda Mas é um desafio Tu pegou Eu vi onde você marcou Isso Vai lá Que ele chamou Que eu vou insistir Nesse aqui São duas chances É Pode falar Desculpa aí Que é a missão Tá ligado Tá ligado Não Tranquilo Objetivo sempre Primeiro Eu tava ajudando A guria ali Que caça com nós No outro grupo Ali do foco E tal Ela tinha que fazer A missão De atirar No lobisomem Enquanto ele tá atacando Pra espantar ele Pra assustar ele Aí Pensa num susto legal Que a gente levou Eu ia na frente Eu ia na frente Dava os peitos Pro bicho O bicho Vinha em cima De mim Eu desviava E ia pra cima Dela Ela não Conseguia Atirar A sussurra Mas Moça É isso aí Ela tem que Ele e o animal Também Não pode ser Isso Então por isso Que ele tava usando Só pra atacar Mas é desse jeito O Cocal falou Que é super show Gostou bastante Do evento Sai um pouco da rotina Mas é legal Tá divertido O evento O clima Já não chega a ser Tanta surpresa Pra gente Que participou Ano passado Mas pra galera Que caça No dia a dia Do derrante Encare isso aqui Ver esse bicho Partir de lá pra cá Coração acelera Tô falando Galera Everton Frost Na área Anto Hunter Também Salve Salve Pros companheiros Da live Salve Galera Se inscreva No nosso canal Vem participar Com a gente Quer patrocinar O Elite Ajudar Na comunidade Elite Brasil Super chat Ativo No Youtube A partir de um real Aquela fulera Toda E pode entrar Em contato Com a gente Adicionar Na Steam Aquele negócio Todo Vamos Que vamos Derrante Pra vocês Missão Aqui Do evento De Halloween Elite Na bota Do osso Da missão De número 6 Mas eu tô Explorando Pra encontrar As caveiras Aqui Pra missão De número 7 Beleza Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera Valeu Valeu Eu continuo Aqui na bota Dos ursos Achei uma cabeça Púrpura Aquela lá Mas não contou Uma vermelhinha Deu 20 pontos Eu acho Eu estava Atento ali O companheiro Everton Frost Perguntando O que eu achei Do novo The Hunter Do Call of the Wild O Everton Eu achei bacana Estar recomendo O jogo muito legal Porém meu foco É no clássico Mas uns pontos Muito fortes O jogo está legal Tem os veículos Para a galera brincar As caçadas Que eu achei bacana É que tem as manadas Tem muito bicho Então você fazer Principalmente Essa caçada Aqui em grupo Essa caçada Aqui em parceria Ficou muito show Gostei bastante Então Apesar do jogo Ser um pouquinho Olha o sem vergonha É brincadeira É brincadeira Vem Fio de cor Olha ele lá Está vindo já É brincadeira Cadê o desgramado? Fio de cor Toma jeito Olha isso Olha lá O bicho teria me matado Eu cliquei Foi recarregar E eu cliquei Para subir E não subi Eu desci galera Porque ele parou De correr Fala companheiro Você já achou A caveira vermelha Para a missão? Não Não Só tem Só tem uma verde Quem que é? O X-Ral? Isso X-Ral Marca um X aí Fazendo favor Eu estou O Cadu Também marca um X aí Cadu Que eu vou aí Eu marquei ali No pé da torre A verde Tá No pé da torre A verde Tá Então temos a verde E a A outra O vermelho aqui Beleza A verde E a vermelha A vermelha está pertinho Então X-Ral Tu que marcou Esse X agora Do lado do rio Sim Tá Aqui né Eu estou Eu estou perto Eu vou só pegar O capirota Aqui O O Pio Marvado Ah A verde A verde Eu achei Lá vai Galera São três caveiras Tá A verde Já estou Coletando Aqui Falta azul Tá galera Beleza A vermelha Já está lá É E vinte Mata aí Para nós Cocal Mata aí Mata aí Ô Cocal Tu abateu Ó Deu corpo Como que dá corpo Um tiro daquele Vocês viram o tiro No sem vergonha Do capiroto Galera Ah Doc Sem vergonha Vocês viram Acertando o corpo dele Tu vai andando na direção Que ele está abaixado Que ele vai Vai uivar Aí tu vai Na direção do oivo Tu vai achar ele em pé Tu sabe Pega de novo Ah tá Vou agachado Que ele vai uivar Tá Ó lá O urso está morto Eu já abandonei Esse aqui Por conta do capiroto Eu estou dependendo Só de uma caveirinha azul Tá galera Já foi encontrada Vermelha Eu já tenho outra Lá para coletar E E o urso Está dependendo Para o pio marvado Vou lá pegar Outro local Isso Beleza Tu não achou Esse aí né Não Ele fugiu E depois Você atirou De novo É É que ele fugindo Por você não ter atirado Você consegue alcançá-lo Agora Quando você fere Aí ele foge Muito louco Ah O Everton O Everton Desliga a caixa alta Aí companheiro Gentileza aí né Consideração Aos demais aí É Você pretende Entrar no top 10 Do novo The Hunter Eu fiz top 1 Lá também Tá companheiro Quando eu estava jogando Lá É que lá o rank É diferente Tá É O rank lá Entre seus amigos Né A galera Que Que você tem aí Na Steam Beleza Mas não Eu não pretendo Investir muito No Call of the Wild Não Mas joguei Experimentei Acho que o jogo É super bacana Me divertir Inclusive Aqui no canal A gente tem bastante Caçadas com eles Lá Fiz caçadas Noturnas É Fiz bastante Abates com arco Mas O meu foco É no clássico E Eu não pretendo Pelo menos Por enquanto Explorar muito Do Call of the Wild Experimentei Todas as reservas Inclusive Trouxe ali A reserva da África Né A A savana Achei muito legal Cara Muito divertido Mas o foco Do Elite É sempre O É sempre O clássico Né Gosto muito do clássico Acho que o clássico É o que me atende Tá Quando eu dou Essas cortadas Galera Vocês se acalmem Tá É que o Sem vergonha Do Do capiroto Faz uns barulhos Esse não deve Cair Ele deve Me atacar De novo O O Pio Mario É Esse aí Se foi corpo Ele te ataca De novo É Igual aquele outro Lá É Caramba Eu não acredito Que eu tô subindo Essas montanhas Aqui não Esquece Vamos pra missão Ah Jeito mais rápido De chegar Na casa Daqui Na outra casa Não tem jeito não Todo jeito tá longe Já era Elite partindo Pra coleta Em alta velocidade Esquece o bicho Que tá no meio Pronto 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 Simples assim Eu tenho que ir no rumo Do cocau É isso É isso É isso Tem que ir pra lá Faz uma Tem o O Xixau E o E o Cadu Acharam É Mas eu preciso da roxa Acharam Acharam A vermelha Eu preciso da roxa A vermelha O Xixau Achou Ó Aqui Deixa eu esperar Vem sem vergonha Vem Vem Ele vem galera Olha lá Ó Ó No pé Da orelha Dele Lá Ó Agora Ele caiu Se tiver em cima Do tristende Ele não quer Vim né Mas se desce Aí ele vem Ô Everton Eu recomendo Os quatro The Hunter Não só o O The Hunter Primeiro tiro 21 metros Pata Dianteira E homoplata Segundo 15 Orelha Crânio Homoplata E vértebra E o terceiro Cabeça Crânio Cérebro E homoplata Tome um Sem vergonha De 317 Aí Pra vocês É meu maior Tá Por isso O Elite Vai empalhar Esse bicho Ele não é tão grande Mas o meu maior Era um de De Trezentos E Sete Tome Elite Tu vai atrás Bambina Deles Cara Eu tô tentando Encontrar Esse sem vergonha Mas Né Não tá fácil Não Deixa eu voltar Pra poder Coletar O negócio Que eu tô Eu tô fora De rumo Aqui Eu tenho que voltar Exatamente Pelo raço Que eu vim É o ponto Mais Mais Mas eu gostaria Muito De encontrar Um daquele Pra minha coleção Tá Não Não tá moleza Não Deixa eu Carcar o pé A correr Aqui Que eu tenho Que voltar Lá Ah Eu tô perto Da casa Cara Deixa eu Passar Na casa Alguém foi No farol Não Tá Já Já que eu tô Aqui perto Eu vou aproveitar E subir Ali Né Seguir a estrada Que eu devo Encontrar Alguns Também Tá faltando Uma caveira roxa Tá galera Eu peguei a verde Né Missão de número 7 Pede As 3 caveiras A vermelha Os meninos De amargo Caro É azul 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 Preciso dar azul Azul Roxa É aquele negócio Lá É Tava só falando Pro Everton Ali né Que eu recomendo Ali os 3D Hunter Né E Mais o O Generation Zero Porque a gente testou Cara é muito legal Bem divertido Mas cada derrante Desse né Cada jogo Tem uma proposta Diferente O O clássico Igual eu falei Pra mim É o que me atende É o que é o mais completo É um jogo amadurecido Né Tenho Quase Eu já tenho Mais de 10 mil horas Jogado nesse bicho Só na Steam Eu tenho mais de 9 mil E cacetada lá E joguei bem antes De ele chegar na Steam E E o Primal Primal O segundo projeto Aí muito bacana Caçar os dinossauros Você dá muita risada Né Apesar do jogo Tá precisando De umas implementações Mas já é Diversão garantida Não tem como Você não Não dá risada Ali Na bota Dos bichos Ali No 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 primal Não Muito 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 show de bola Então recomendo Pra galera Também o primal E o Call of the Wild Não tenho o que falar É um projeto maior Um projeto que já trouxe Um outro público Aí né Tem suporte Pros consoles A comunidade é mais ativa Se acompanhar na Steam Tem mais gente jogando Call of the Wild Do que o clássico No geral Entendeu Mas não é que tem mais gente Que Que joga É Primal do O O Call of the Wild Que o clássico É que Tem mais gente ativo No Jogando Call of the Wild Ou seja A galera que compra O Call of the Wild Ele joga mais ali Você vai encontrar Mais gente conectada Mas o clássico É um jogo aí Que Sensacional Pra mim E esses eventos De Halloween Por exemplo Muito show O Call of the Wild Ele acho que morreu Pro urso Sai Não É Aquele urso Que ele abateu Que o rincolê Ele não deu 150 quilos Ah tá Maravilha Eu encontrei Rastra de outra fêmea Aqui que dá De 190 A 240 Abate ela É Mas é isso E só pra Concluir ali As recomendações Ali O The Hunter Anunciou aí O projeto O The Hunter Não É Expansive Tá galera Não façam confusão Eu realmente falo De The Hunter É só pra zoar Tá bom Mas não tem nada A ver com The Hunter É um outro projeto Da Expansive Assim como tem Outros projetos Em andamento Mas O Generation Zero Ali Caçar os robôs Achei muito bacana A proposta Achei bem divertida Recomendo pra galera Pude experimentar O Beta Todos nós Que nos inscrevemos Estava disponível O Beta Mas é bem legal Quem gosta dos FPS Ali Vai Provavelmente Vai gostar Vai aprovar Ali O projeto A gente tá aguardando Ali pra 2019 O jogo completo Pra gente trazer Inclusive aqui no canal Dentro do calendário Ali Dos games Mas repito The Elite É focado Sempre no clássico Trazendo missões Eventos É Algumas competições Não gosto muito Das competições É Porque hoje Como vocês sabem Eu tô a caminho Do ranking Então preciso completar As barrinhas As famosas barrinhas Né Enquanto isso A gente vai Dando atenção mais Pros bichos Aqui Das barrinhas Se depois Já tiver Completadas As armas Ali Pelo menos Mil abaixo De cada espécie Mil abaixo De cada arma Aí sim A gente se envolve Nas competições Enquanto eles vão Fazendo as missões E derrubando Os bichos Beleza Vasco Gaio Na área Um salve Pro companheiro Vasco E toda a gente Da live Salve Bem-vindo Vasco Bem-vindos companheiros Elite A galera do Discord Nas noitadas Aqui em Timber Gold Né Vamos de The Hunter Classic Evento de Halloween 2018 Galera Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem O canal do Ali de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos Muito bem-vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera E a gente derruba Galera Caçada e bate-papo Aqui com o Elite Brasil E a comunidade Comunidade Neste momento Cadu Pio Marvado Ramon Sander E X Raul No nosso discote Sejam bem-vindos Michel 13 na área Salve para o companheiro Michel Galera Salve Bem-vindo Michel Vamos aí Nas missões Do evento De Halloween O Everton Que está centrado No código de caça O bone croc O código de caça Da Europa E ele nos traz Algumas restrições Por exemplo Em relação aos calibres Você precisa estar Muito atento Em qual calibre Ele está usando Quais espécies Você pode abater No Call of the Wild Você tem um pouco Mais de liberdade A questão do calibre Se limita Apenas Algum Bônus Que você recebe Ou não Da espécie Que se abateu Mas via de regra Você pode abater Todos os animais Com todas as armas Que você vai receber Alguma bonificação Beleza? Por aquele Por aquele animal No clássico Não O abate Não ético Atirar no animal Com a arma Que não é permitida Com a munição Que não é permitida Isso é considerado Antijogo Beleza? The Hunter Inclusive Nos trouxe Há tempos atrás Uma atualização Falando disso E sim É antijogo Você atirar Com a arma Que não é contemplada Com a munição Que não é contemplada Para aquela espécie Por isso Você precisa estar Muito atento Então São Níveis diferentes São propostas diferentes Por isso Que O Elite Sempre recomenda Para você Estar atento E aproveitar O melhor De cada proposta Cada jogo Traz para você Beleza? Mas sem dúvidas Fazer abate No Call of the Wild É muito mais tranquilo De modo geral Do que no clássico Salvo Ali As caçadas de galinha Caçadas de patos E ganso As aves No geral Você consegue fazer Muitos abates Por caçada Ou pelo menos Abate-los Com mais facilidade Que por exemplo O Meal Vai caçar O Meal Para tu ver Como é emocionante Galera Eu queria mostrar Isso aqui Para vocês É o farol Galera Mostrar o farol Como que ele está Aqui na noite De Halloween Vamos dar uma olhada Lá E também Dar uma vistoria Aqui Fazer uma verificação Aqui Uma vistoriada Ao redor dele Ver se não tem Umas caveirinhas Para a gente Aqui Ele está na missão Número 7 Preciso coletar Algumas caveiras Não permite Abrir a porta Você não vai usar Elevador Tem que subir Por aqui Galera Ó Ó Muito Sinistra Ali A lua Não resistir A uma print Tá bom Cadê Pio Marvalho Podia ter Uma caveirinha Em cima da mesa Aqui Não era O bichão Chamou Vou lá verificar Ele não está fazendo Nada Gastei Tem umas caixas De bala Até boa Ali Uns pente de bala Ali Mas o bichão Está na coleção Né galera Está ligado Está ligado Cadê A caveira azul Cadê Cocal Cadê Cocal Você é o cara Tô precisando Das caveiras Azul X-Rau Ali na tenda Estou indo Coletar a primeira Cocal Lá embaixo Maravilha Cocal Estou descendo Para coletar Essa primeira E já faço Retire Para casa Para coletar As outras Obrigado Pelo apoio Aí companheiros Missão De número 7 Galera Está pedindo Uma caveira Verde Uma azul E uma vermelha Né Elite contando Com a colaboração Dos parceiros Ali Para localizar Essas caveiras Porque é meio De rosca Eu já as encontrei Né Aqui no mapa Porém Antes de ativar A missão Depois de ativar Já vê O bicho pega A verdinha Encontrei duas Depois que ativei Mas a vermelha E a azul Ainda não encontrei Por isso Elite está pedindo O apoio Dessa galera Muito gente boa Para a gente Poder concluir Essa missão E garantir O troféuzinho Ali Companheiro Cris Angel Na área Também Salve Salve Para o companheiro Cris Salve Olha o capiroto Cris Olha Vocês viram O que ele chamou É aquele Que ele está dizendo Monta o tristende Que eu já estou indo Elite Então beleza Olha o cocau Levando Mãozado Quem ganhou O cocau Tu ou o bicho Eu sei que o bicho Já marcou um ponto Mas vamos ver Se tu conseguiu Derrubar Venha cá Capiroto Venha O bicho é ligeiro Ah cocau Tome jeito Eu vou responder O companheiro aqui Vou aumentar A velocidade Da mira Aqui Porque eu estava Caçando Tem que aumentar A sensibilidade Dessa mira Para poder atirar Nele Crisendium Ele está agindo Como um predador Nesse ano do evento Cara O ano passado Ele já estava Ligeiro Mas esse ano Sem vergonha Está muito mais ligeiro A gente agora Consegue abater Alguns Olha lá São dois Olha ele lá Galera Acerta Eu acertei Bem na fuça Do sem vergonha Mas ele volta Eu acho Que tem dois Desse bicho Deixa ele matar Aí eu volto Olha isso Galera Dá de cê vir logo Para eu subir Que eu estou com pressa Ah galera Eu sinto muito Deixa eu só conferir Quantos kits de vida Eu tenho Para ver se vale a pena Eu investir Na bota Desse bicho Aqui ou não Tem quatro kits De vida Relaxa Vamos atrás Desse bicho Um pouquinho Só E de Kenga Monta isso aí Seu corno Eu estou Eu estou achando Que tem outro Picho dele Elite Para ti Falta Qual caveira A vermelha Azul A verde Eu peguei A vermelha Já está aqui Já está Marcada Estou indo Coletar Ah não Beleza Então Se não Eu Se tu já tivesse pegado Aquela que está aqui Do cocau Eu ia pegar ela Não Eu vou pegar O cocau Marcou umas aí E eu estou Indo para coletar Ele me deu De presente Uma branquinha Eu estou pedindo Que vocês deixem aí Por favor Eu vou pegar aquela verde Que eu achei Ali no pé da torre Então Ah tá Beleza Ah tá Cadu Beleza Eu vou Eu vou pegar Essa perto aí Que o cocau Marcou Ah Rapaz Eu não tenho Paciência Para isso não Eu vou morrer Mas o evento Está muito legal Galera É que vocês tem que Estar ligeiro Aqui Ninguém quer morrer Essa aqui É a verdade Mas ó Eu acertei Aquele outro Esse aqui Eu tentei Acertar o segundo Tiro Ó Ó Ele vem Eita caralho Capilo te chamou aqui Não xinga Na porra Da live Não Ó o Qual é Que ele está Fazendo Ó Ó Ele está Travado Tu Não tem Vergonha Não Tu Não tem Vergonha Não Rapaz Eu falei Eu falei Para vocês Que tinha Outro Ó Isso aqui É outro Ó Eu já Te salvo Eu falei Para vocês Que tinha Outro O quanto Quanto que esse Bicho É bugado Vocês viram O tanto de tiro Que eu dei nele Aqui ó Eu realmente Atirei Para zoar Tá galera Ó Dá um sorriso Olha ele Passando a mão Ah não 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 Faz de novo Ó Tipo Lanchinho Aqui ó Faz de novo Sem vergonha Vai Ai 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 Ele vai desenganchar Ó lá ó Ele ferga na mão Muito louco E aí Dá um sorriso Um close Para foto Olha para cá Aí Legal Olha que capiroto Dos dentes Graúdo Olha isso Ó Ah eu quero Printar ele Ó Print na direita Na esquerda Do outro lado Aquele sorrisão Olha só Rapaz Olha só Você tá é doido Esse aqui é outro Tá galera Aquele que a gente Que eu atirei lá Ó O rastro dele aqui Esse tá bugado Aqui Mas eu vou Deixar ele aí Tá Se eu tivesse um machado Eu ia dar uns tiros Nas pernas dele Ó Ó o capiroto Para vocês Exclusivo É um macho Vem cá Capiroto Zinho Esse bicho É assustador Ó Ah não Eu queria aquela foto Ali Aí valeu Valeu Obrigado Ai Olha o bicho Rapaz Dá um O pio marvado Acaba andando no mato Um bichinho desse Correndo atrás dele Dá uma emoção Não dá não Dá Dá Ó lá Ó Nossa Ó o tamanho Dos caninos Desse filho Do uma égua Rapaz Olha isso Mano Ó Várias fotos Várias fotos Ah outro ângulo Ah outro ângulo Tá bom Tá bom Ó Ó Ah esse ângulo aqui Eu achei mais legal Tá vendo aqui Ó o jeito dele Coberto de bala Ele distorçou o bicho Ele só faltou Os olhão vermelho Bem amarelo Não era Amarelo já tá Mas não é vermelho não Volta aí pra eu mostrar Os olhos Ih Via ter aqueles Aião vermelho De maconheiro Ó É amarelão Tá certo Calma aí Rapaz Olha lá Ó Ó Mara Vai encarar O bichinho Vai encarar Olha pra cá Pra fazer mais uma foto Olha pra cá Valeu Aí Aí Rapaz Não 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 De novo Não De novo Aí Valeu Ah tá bom Vá encher o saco Vamos coletar O bicho ali Ô Cris Ó o capirotozinho Ali do Elito Ô X-Ral É Tu viu aqui Onde que eu tô Ó Vem aqui Ver se tu mata ele Ele tá Bugado ali Preso na árvore Tu viu onde que eu fiquei Ali ó Tô vendo Então É Eu tô mudando de direção aqui Aí vai ficar o canto do mapa Eu tô indo lá coletar Que nós estamos em missão Tá galera E eu não vou estragar Minhas 10 balas Ali naquele capiroto Não Porque ele tá bugado Cês viram que ele vai morrer Né Pelo menos eu enchi O bicho de bala É uma tradição Tá Não sei se vocês estão Estão ligados Né Mas Tem capirota Dá com pau Por essas bandas Aqui Então vamos lá Vamos lá Eu preciso chegar ali Tu viu que dentadura Da hora Cadu Pior que não Eu tô 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 aqui atrás No urso Pupil Ah Então tá legal Mas a galera da live Viu ali ó Cocal Hunter Deu uma olhada Ali nos caninos Do bicho Que que você achou Companheiro Cocal Sei que tu tá enrolado Aí que tu tá Na bota de outra Ali Mas o bicho É meio assustador Né Não Mas se eu tivesse Com a peixeira Eu tinha cortado Os tornozelos dele Lindo da golinha Mas Ih rapaz Pio marvado Pio marvado Foi pro saco Já foi Olha lá O Cris falou Que é complicado Sem arma Mas moço Que caçador É tu que não leva arma Pra bater o bicho Calma Tem que ter a arma Moço E ele está Muito feliz Né Mais uma vez Com vocês aqui Missão de número nove É Missão de número Número sete Né Missão de número sete Aqui O O Elite Já achou O bichão Albino Né Ó Acho que ele não hesitou Em dar uma mãozada Na gente Né Mas nós também Passando bala No pé da oreja dele Trouxe o bicho Pra vocês Só que um ponto Que eu quero comentar Com vocês aqui É ou não é Uma falta de vergonha O Doc Queria que a gente Dê quatro Cinco tiros Pra poder matar Um bicho desse Cabra Na maioria das vezes Lógico Né É Quatro Cinco tiros Pra poder Abater Sacanagem Podia ter uma 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 bala Ali na Na musiloga Né Eita Mas piu marvado Vai gostar De morrer Assim pra lá Tu não trepou Na árvore Não Piu marvado E perceba Que eu não perguntei Se você trepou No pau Né Deixei bem Não Tristante ainda não Tô 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 No rastro De um urso Aqui E perdi Ele agora É Seguindo Os rastros De um urso Aqui pra ti Tá certo Vamos que vamos Galera Eu tô Eu fico imaginando O que que esse bicho Come Pro rastro das pés Dele Se esse monte de osso Então Come Os bicho Né Tudo que é Tudo que é bicho Ele come Aquilo ali É os ossos Do feno Né Da perna Ali É Eu quero Estou curioso Pra saber Como é que Sai esse negócio Aí Eu já Deve ser meio largo Deve dar uma emoção Rapaz Raço do mula Que chamou ali Mas ele tá na missão Tá na missão Vamos completar a missão Galera Vamos completar a missão Que o barato é louco Duas horas e dez A gente vai fazer pelo menos Três horas de caçada Tá bom Show de bola Tamo aí Completar a missão Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora tamo na missão Sete Pertinho de completar O doc pedindo O doc pedindo Pra coletar o negócio Não, pode vim Vai, pode vim Eu não vou montar Tristan Vamo ver Bora capirotuzinho Tá vindo Galera Pio Tem um urso que fugiu Ali pro lado Ué Ué Não quis matar Não quis me dar mãozada Toma gente Sem vergonha Tá porra Ó o X-Hall chegou lá naquele Não Não é outro Não é outro já Tem um ferido meu aí Tem aquele travado E tem outro Bem guia Ó esse aqui Eu não tinha pegado O raço dele ainda não Eu tô chegando Na caveira Tá galera Então muito provavelmente Esse aqui tá Protegendo a caveira Eu acho que você tá pegando Os mesmos raços Que eu já peguei Tá por aqui Ó já Então É Mas vale a pena É Pegar os rastreamento Do bicho Esse aqui vai voltar Pra minha tacada Eu tô aqui pela caveira E E ele fugiu Ele veio ali Mas a água né Tem alguns lugares Que você não consegue atravessar Tá aqui Galera Segunda caveirinha aqui Né Caveira vermelha aqui Presentão aí De quem Quem que tá dando Esse presente aqui Pro Elite O meu X-Hall X-Hall Eu sempre chamo de X-Hall Ó Tome A segunda caveira aí Deixa eu ver Se eu tô mais perto Aqui da Da outra ali Do Do Cocal Daqui Pra aqui Pra lá Não Eu vou passar ali logo Vou fazer o retire galera E Tamo perto galera Tamo completando aí As missões Vamos lá Vamos a técnica do retire Acho que eu preciso Pegar mais umas balas Eu tô achando Pouca bala Aqui pra esse negócio Nove balas somente E é pouco É pouco É pouco É pouco Calma Eu vou ajustar também Esses negócios aqui Porque é muita sacanagem Esse negócio de arco Né galera Cês tão ligado Que o Elite Trouxe o arco aqui Foi por conta Do Do sem vergonha Do bicho ali Mas o Elite Precisa Ah tá bom Chega de bala Da 300 Também Que eu não tô usando Tanta 300 Assim não Ah Vamos carregar Um outro calibre Aqui Ah Eu quero um calibre Pra matar o urso Ah Não cabe Putz Eu tava tão feliz Que acabei O 405 Mas vamos fazer o seguinte Vamos usar Aqui O 405 Aqui Como arma Como arma Principal Agora E vamos ver O que que cabe De secundário Aqui Vai que eu acho O Elks Tá O 300 Não cabe Beleza Já entendi Ah Calma aí Deixa eu tirar A mira Do 300 Aqui Porque aqui Não precisa de mira Cês tão ligado Né Deixa eu ver Um outro calibre Que tal O 764 Também não cabe Tá louco Eu tenho Quase 4kg Na mochila Pera aí Que eu vou dar Uma saídinha Daqui a pouco Ou eu volto Beleza 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 Tem jeito não Acho que eu tenho Que me limitar A um arco Ó O Snakebite Cove Pronto Aí ele não precisa De mira Uma caixa De bala Ele tá bom Encontrar um Elk Grande ali Né Albinho Nós atira nele Ó O Elk Dá de matar O arco Dá de matar Então tá bom Eu vou só pegar Mais caixa de bala Galera Não se enganem Não se enganem É Dá de matar Os bichos Mas é uma bala Desgramada Ali Loja Meus ens Tem 14 mil Ali É Munições Revolvers Aqui O bicho Tá dizendo Que eu tenho 32 ali Eu vou comprar Mais 30 Aqui Mas é porque Eu não finalizei A caçada Ainda Pronto Pronto Vamos ver Lá Mas essas 32 Deve servir Ali pra gente Completar A caçada Né Pronto Vamos ver Aqui agora Deixa eu sair Do inventário O Doc Diz que eu recebi Um presente Da loja Vamos acessar O inventário De novo Agora tem Dez Ah Essas aqui Elas únicas Dez Que eu tinha Colocado Lá Tá Ah não Já cabe Mais um pacote Calma Deixa eu colocar Mais dez Ali Agora sim Saindo aqui Elite Valeu Valeu pela caçada Até uma outra hora Valeu Eu que te agradeço Obrigadão Boa sorte Nas tuas missões Eu estou prestes A completar Essa missão O mais difícil É encontrar As caveiras E a galera Para o bicho Para o bicho Mas tem que comprar Ou com ENS Ou com GENS Mas você precisa Adquiri-las A parte Beleza Então vamos que vamos Eu vou deixar o cabo Agachado Já volto Já Fala galera Vocês que curtem o canal Ali de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Youth Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera E a gente derruba Companheiro Pimpão Na área Bem-vindo de volta Companheiro Pimpão Elite na missão De número 7 Cocal A caveira Que tu encontrou Foi no meio da estrada Na beirada de cima Na de baixo Achei, achei Ó galera Essa é a Caveirinha branca Vale 100 pontos Show de bola Show de bola Valeu, valeu Cocal A missão Tá pedindo a verde Tá pedindo a azul E tá pedindo a outra Só tem mais uma Pra eu pegar Onde que tá a vermelha Cocal? Azul, azul A vermelha Eu já peguei Foi mal Ele tinha marcado Eu dei retire Pra casa Apagou Tu lembra Cocal? Boa tarde Onde tá? Não tô vendo A marcação Retirei E apagou Eu lembro Que foi ali Pra baixo Ali Valeu Tá marcado Tô indo Fala Companheiro Humberto Ó o bichão Vindo Humberto Ó o bichão Indo embora Humberto He he Caba bruto Esse morre Esse foi de pulmão Galera Valeu 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 Cocal Aqui não tem moleza Não né Pio Marvado É verdade Apareceu Toma bala Não tem tempo ruim Não Fala Companheiro Humberto Como tu fez Pra passar A terceira missão Que ele pegar O chamado Lúbio Ele chama Tu pega Não chamou não Terceira Não É que ele não chama Direto Mas o próprio Que te Que te fere ali É só tu seguir Cata um E vai seguindo Que ele chama Ele tanto faz Tanto faz aquele barulho Né Que vem te atacar Quanto ele Ele chama Entendeu? É só esperar Vai aí Que ele chama É Eu tô pertinho Da casa Cara Se tu quiser se juntar Comigo Eu só tô dependendo De coletar Um bicho Aqui ó Um Só tô dependendo De coletar Uma caveira Ali pra completar A missão Então eu vou fazer O seguinte né Eu acho que eu marquei X na caveira Não marquei ainda Eu vou marcar Aqui E eu vou marcar Tem um urso Fugindo pra cá Ó O sem vergonha Acabou de chamar Aqui Acabou de Eu escutei o ivado dele Mas eu não vou Me desviar não O pilmarvado O pilmarvado passou um urso Aqui ó Só tô vindo O ponto que eu marquei Que é o raço Do lobisomem Aí tu pode seguir Né Ferida é o pulmão Coração Tem raço de um urso Fugindo aqui Agora Um macho De 260 a 340 Ó 4 minutos Ó É só tu vir no ponto Que eu marquei Aqui agora Nesse que eu Nesse que eu tô Atrás dele E não consigo Fazer ele parar De fugir É o seguinte Se ele não tá ferido Ele para Se ele tá ferido Tu tá ligado Que não para Não, não Eu não dei nem tiro ainda Então ó Já vai ali Onde que eu tô Segue ele caminhando Quando ele tiver caminhando Tu vai agachado Pode seguir correndo Aí ó Até lá Que ele tá fugindo Já Pode seguir Correndo até o ponto Ó o bicho bugado Pio Marvado Tá vendo ó Ó Mais um bugado Galera Cês viram ó Ele te mata E cê não Não escuta Barulho Não escuta ele Nem nada Dinura Tão Dei Não escuta ele Obrigado.